É muito grande, eu e essa spell muito grande. Caralho, usou 13 mil? Não, moleque, eu não tenho 1 mil pra cima. A gente fez mais pelo Ancient, Ancient, Dragons, Mithin's Stone e Dragonheart. Bom, eu fiquei aqui, né? Beleza. E aí, eu vou te ver. Eu vou te ver.